Ela chegou e virou tudo do avesso. Juliana Pais e Gabriela. Uma mulher em busca de amor e liberdade. Numa terra onde reina a hipocrisia. A nova versão da grande obra de Jorge Amado, que atravessou gerações e encantou os telespectadores de todo o mundo. Quase bonita. Gabriela. Estreia segunda à tarde na SIC.